Oi! Oh! Let's go! É... Survival, alguma coisa assim. Mas pelo que eu tô vendo aqui, galera, parece ser de tsunamis. Onde a gente tem que subir no teto das casas. Ou dos prédios que vão aparecendo aqui. E a gente tem que sobreviver. Se a gente sobreviver, a gente ganha ponto. E parece que temos um shopping aqui, ó. Que a gente pode comprar algumas coisas, né? Eu tenho 15 ainda. Vou juntar 150 pra ver aí o que é esse negócio mais caro. Aí, beleza. Conseguimos sobreviver. E... Quer ver? Vai atualizar daqui a pouco uma nova onda, né? Vai aparecer um outro tsunami. Beleza, 4 segundos pra começar um novo tsunami. E a gente tem que ver pra onde a gente tem que ir pra sobreviver, ó. Trip Towers. Nossa, 3 torres, é isso? Nossa, por que o cara estava bloqueando ali, né? Que estranho. E é cada um por si aqui, galera. Tem que ser rápido. A onda tá vindo, olha lá. A onda tá vindo muito rápido. E a gente tem que subir extremamente rápido isso daqui, senão a gente vai morrer. Então, vamos lá. Tomara que essa torre não caia. Tô sentindo que ela tá... Ela quer cair. Ela tá balançando pra cair. E se a gente cair, a gente tá ferrado! Não! Não! A gente não pode morrer. A gente não pode morrer. A gente tá viva ainda. Ah, morremos. Todo mundo morreu. As torres não aguentaram. Ai, caraca. Agora a gente tem que esperar aí entrar de novo, né? Vamos lá, olha lá. Vou seguir os caras aqui, né? Como eu não conheço esse jogo direito, eu vou seguir eles aqui pra ver o que tá acontecendo. Tem um pequeno parkour aqui. Que interessante! Isso daqui me lembra bala e me lembra... Balas de goma. E é muito bom isso. E o que que é isso aqui? Ah, é só isso? Ganha... Ganha ponto isso aqui? Eu não entendi direito. É, eu acho que ganha ponto aí, galera. Não sei não, hein? Olha lá, eu tô em terceiro. Não, em quarto, na verdade. Vamos fazer mais um pouco. Ah, tá. Vai começar ali. Daqui a pouco começa. Então, vamos tentar fazer mais um pouco aqui. Tentar fazer mais um pouco aqui. Enquanto não começa. E... Sim, a gente ganha 15 pontos por fazer esse parkour aqui. Interessante. Gostei, hein? Gostei. Eu achei que era só pra passar o tempo. Será que a gente consegue fazer um 15? Não, a gente não conseguiu. Vai começar. Vamos lá. Near Outposts. Near Outposts. Ih, tô achando que a gente vai morrer de novo, hein? Não sei porquê, mas... Sinto que a gente vai morrer, hein? Essas torres aqui parecem ser bem fraquinhas, igual aquela torre lá. Vamos subir aqui na parte de cima. Eita! O que aconteceu aqui? Eu fiquei sentado aqui da hora. Será que eu vou ser o único a sobreviver por estar sentado? Acho que não, né? Eu saí. Eu sentei de novo. Tô segurando aqui, hein? Sai de cima de mim, garota. Sai de... Você é ousada, hein? Como você é ousada? Sai de cima de mim, sou ousada. Como você é ousada, sou ousada? Vai, vai, vai. Sai daqui. É meu lugar. Ah, o cara... Vai, senta aí. Eu sei o que você quer. Nossa, o cara não tem pernas. What the fuck? Que pena, hein, amiga? Você não tem pernas, hein? Caramba. Quer uma ajuda? Beleza. E... Sambuco 75, a gente vai pra 90. E... Skateboard. Eu quero esse gravity coil pra ver. O cara tá dançando, vamos dançar também. Pera aí. Tem que fazer assim, ó. Barra dance. Não, não é assim. Eu errei. Então, eu não lembro. Aí, vai começar mais um. Vamos lá. É... O tsunami vai ocorrer. Eita, tô vendo. Vamos lá, vamos lá. Vamos aproveitar que a gente tá na frente. Vamos pular aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos subir da torre. Conseguimos. Nossa senhora, o cara não pulou. O cara voou aqui na minha frente. Então, beleza. Eu acho que a gente não... A gente não vai sobreviver porque essa torre parece ser fraca. A sustentação embaixo dela parece ser fraca. E eu falei, eu falei, hein? Ela tá querendo cair. Ela tá querendo cair. A gente tá pegando uma onda aqui. Uou, a gente tá flutuando em cima das ondas. Tá tranquilo. Ih, vai tombar, vai tombar. Ih! Ih! E morremos. E morreu. E não tinha como ali. Era meio impossível a gente conseguir sobreviver àquela onda. Porque vocês viram que a torre não suportou a força da onda, né? Do tsunami. Então, beleza. Vamos esperar aí começar mais um. Enquanto isso, a gente vai farmando aqui. Olha lá. Os 720 pontos. Porque eu quero pegar... Deixa eu ver. 720? Ah, não. É 150. Então, vamos aqui acumular mais pontos. Maoi. Maoi. Aqui. Quanto mais pontos, melhor. 150! Comprei. Ah lá. Tô com o negócio ali na minha mão agora. E é só apertar um aqui. Então, beleza. Eu tenho certeza que isso daqui é passivo. Né? Acho que só vai poder utilizar em uma partida só. Mas a gente vai ver isso agora. A gente vai ver isso agora. E a gente vai utilizar ele para passar do tsunami. Então, beleza. Aqui a gente tem que subir em cima do telhado. Essa é a mesma casa. Vamos utilizar já? Como que a gente usa isso daqui? Eu não sei como a gente usa, né? Então... What the fuck, man? What the fuck? Aí. Consegui. Boa. Ah, eu acho que eu pulo mais alto. Ó. Ó, galera. Eu pulo mais alto. Ó. Ah, entendi. E se eu não ativar? Ó. Se eu tirar ele, eu não consigo pular mais alto. Com ele, eu consigo. Ó. Tipo, surprise. Surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. Então, beleza. A gente tem esse poder. O próximo eu quero skate. Mas. Isso daí. Eu não vou conseguir pegar nesse episódio. Eu vou jogar mais... Sobreviver a mais um tsunami aqui. E daí. Vamos ver no que vai dar. Porque eu quero ver se tem mais alguma coisa pra ver. Isso daqui me lembra aquele natural desastre. Só que é só de tsunami, né? Natural desastre. São vários desastres. Isso daqui é apenas tsunami. Mas tá bem legal, né? Eu gosto de trazer coisas novas. Que eu encontro no Roblox. Misturar um pouco. Ah lá. Eu fui um dos primeiros. Aí. Vai começar mais um aqui. Vamos ver. É... Robloxia. Olha. Isso daqui eu nunca vi, hein? Só que a gente tem o poder de pular aí. Então a gente... Tá na vantagem. Ah, amiga. Eu também tenho agora esse poder. Haha. Eu também tenho esse poder. Vamos entrar na chaminé. Uhul. Aqui, ó. Papai Noel, ó. Digi, 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 dom. Aí eu posso sair. Porque eu tenho um negócio na mão. Vamos subir aqui. Vou ficar em cima desse carinha aqui. Vai que a onda... Olha lá. A onda tá vindo mais forte. Será que ela vai pegar no telhado? Não, ela não... Ih, o cara morreu ali. Conseguiu... Ó. O outro morreu também. Não, não morreu não. Ele tá vivo. Olha ali, ó. Na varanda. Será que ele vai ser pego? Foi pego. Ih, não morreu. Que estranho. Eu vou ficar na varanda também. Minha ousadia é muito grande. Ih, o cara morreu. Olê. Eu tô vivo ainda. Tô aqui na varandinha. Olha. Que lindo, né? Ver um tsunami acontecendo. Tudo normal. Muito normal. Mas... Parece que terminamos aí. Conseguimos mais uma pontuação. Então é isso, galera. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês estarem jogando. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa um like aí. Porque você sabe que ajuda bastante no feedback do canal e também na divulgação desse vídeo. Também não esqueça de curtir a fanpage e me seguir no Twitter. Porque lá você fica atento a todas as novidades do canal. Muito obrigado a todos que assistiram. Vou ficar por aqui. Até a próxima. E falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho